Olá, muito boa noite, 18 horas e 43 minutos desta quinta-feira, hoje 6 de outubro de 2016, está no ar a nossa Estação Hamburgo, ao vivo, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, distância velha e para o mundo inteiro através da internet, tanto pelo valetv.com, quanto pelo aplicativo. O Copete estava me xingando aqui, 18 horas e 43 minutos, já está quase, vão entrar junto com o Valdir, né, Copete? É que, como é que eu vou contar que a Vale TV, assim, é assistida em Paris. A audiência absurda em Paris, das edições da semana passada, ao menos até sexta-feira, em que a gente cobria o Mundial da Automobília, fazendo matérias para o motores na TV, aqui na nossa Vale TV. E lá, é estranho, né, porque era meia-noite e tinha aquele cara com celular, assim, segurando num ponto do quarto, que é uma captação, assim, tão semelhante quanto você tem no centro da cidade. Que maravilha. Para quem ia para os salões de 95, comecei em 95, mas em 95 já fui no primeiro salão, e você conseguia fazer fotos, cinco fotos num disquete, 680k cada um para fazer matéria para o jornal, e hoje você sai de Novo Hamburgo, mas Novo Hamburgo não sai de você, também é muita mudança. Ô, Copete, tu tá, tu gostou desse negócio aí, né? Chegou falando francês hoje aqui e tal, tu tá tomando banho direitinho ou tu veio com outros hábitos de lá? Não, só para a gente saber. É, porque o que você sabe é o ano que tem perfume, né? Não, é, se tu precisar de perfume, mil coisas tá aí, né? Vamos falar, mil coisas tá aí, né, Diego? É estranho, eu já comentei em outras oportunidades, isso eu falei no Salão da Alemanha no ano passado, quando nós estivemos em setembro, que tem esse mito do europeu ou do, vamos dizer, o negro africano tem um odor característico, vamos começar assim, em cima de uma linha tênue aí dos bons modos. Mas, eu escrevi isso, depois das 17h30, não tem nenhum alemão executivo de multinacional com seus 2 metros e 3 de altura, bem espalhados, 100 quilos. Ele é do alemão batata. Não, não, o contrário, porque os alemães executivos que ganham em euro, não tenha nenhum que quando você entra no elevador e você diz assim, eu sou o melhor daqui. E isso agora na França, excepcionalmente nessa edição, nesse ano, voltamos segunda-feira, talvez pelo clima primaveril um pouco mais quente que de outras, você entrava em metrôs, trens, que é o transporte do futuro, viu? Mesmo para quem trabalha com automóvel, reconhece isso, você sentia-se como o único homem limpo da face da França, pelo menos da França. Marcelo, muito boa noite. Boa noite. Tu não tem os mesmos problemas que o Copete assim, está tudo bem aí. Estou, não venho a ir para a França, porque aqui... Quais são as boas novas, Marcelo? Como é que tu acompanhou essa corrida eleitoral no último domingo, gente? Mas, então, eu acho que dentro desse caminho todo que a gente teve, aqui tivemos surpresas. aqui, em Campo Bom, de certa forma, em Estância Velha, talvez. Então, estivemos em todo o país, eu acho. É verdade. Então, mas falando de uma forma macro, sei que a gente hoje vai falar bastante de política, a grande questão que a gente tem hoje, acho que foi as respostas que a gente teve na urna, com relação, principalmente, ao que não se quer, olhando sobre a estrutura partidária, para não ser mais tão explícito e entrar numa questão para gerar discussão, mas teve isso. Isso aí a gente vinha falando anteriormente, em outros programas, na importância do povo, na importância de cada um se posicionar, na importância de votar. Uma resposta foi dada, né? Uma boa resposta foi dada sobre tudo que se fez, o quanto o povo se sentiu aí judiado e tivemos uma boa resposta, acho que isso é uma boa satisfação. Me permita fazer um adendo na linha da resposta dele, porque eu tenho que fazer uma extrema maldade com um colega conhecido nosso, que tem um programa, e ele é mais veterano nessa área do que nós. Em abril tivemos manifestações de aqui, também na cidade de Novo Hamburgo, que foi aquele primeiro a ida para as ruas do povo. E eu não posso esquecer, e maldosamente eu aponto o dedo para o senhor Lelo, que ali na esquina, naquela triângulo da droga, eu perguntei para ele, Lelo, você acha que a prefeitura está preocupada? A prefeitura, quando eu falo, é partido e, na verdade, não é para Novo Hamburgo, é assim, é a posição partidária, filosófica, será que eles estão preocupados com isso? O Lelo olhou para mim e disse, não se preocupe, Canudos não está aqui, aqui é só centro. A opinião do Lelo naquele dia, creio que tenha mudado. E aquilo me ficou gravado nessa linha, que hoje a gente sabe o que o centro não quer e o que Canudos não quer. Exatamente isso. Então, na verdade, também eu vejo essa eleição que eu acompanhei de longe, e isso me dá uma visão um pouco diferente de vocês que estiveram no calor e nas ambições pessoais e nas participações pessoais. Eu, mais uma vez, eu assisti de longe, vendo algo que não me surpreendeu, não me foi surpresa. Surpresa, para mim, foi o primeiro turno em São Paulo, uma decisão tão grande. Mas a surpresa maior, para mim, foi isso. O que a gente notou é que houve uma decisão quase majoritária, desde o universo nordestino, que era quase um feudo, até aqueles redutos em que, tradicionalmente, o governo que está no momento, seja... Agora saiu, mas era esse comando que nós tínhamos até bem pouco tempo na União e aqui, eles tinham uma predominância, um protagonismo. E eu imaginava que eles perderiam. Eu também não achei que ia ser 7x1, mas eu tinha certeza que haveria essa mudança e não foi só o centro. O Canudos também quis. É verdade. O Canudos voltou maciçamente aqui no Bambuco, a grande massa apoiando a prefeitura. Na verdade, na verdade, nenhum candidato passou de 20% dos votos. Não, mas aí a análise que o problema de chegar muito atrasado, o fato de chegar muito atrasado, no meu caso, nesse episódio de eleição, me deixa constrangido, porque vocês devem ter debatido isso aí, exaustão, eu estou dizendo o óbvio. Vocês percebem que a eleição foi dos não candidatos. É verdade. Nós, em Novo Hamburgo, temos uma pessoa... Quem ganhou foi o não sei? Não. Foi o não quero ser votado? Não, mas quem ganhou em Novo Hamburgo foi uma pessoa que a militância política... Militância política é nula. Ela ganhou. Ganhou por opção de ser militante nula. Assim como o senhor Dória, em São Paulo, militância nula. Então, nós... Não, o PSDB em São Paulo tem uma militância muito grande. Não. O senhor Dória é zero. Não, mas existe uma tradição dos tucanos. Não, não, mas também tinha uma tradição aqui na cidade de votos para algumas pessoas e não se confirmaram. Então, a eleição foram... O pai dele foi deputado também. O Alckmin fez eleição. A eleição... O Alckmin foi o maior cabo eleitoral dele e mobilizou muita gente. O que que o Tramandaí fez? O Tramandaí sentindo que a maior demanda, como em muitas cidades, é a segurança ou a insegurança, os que eles escolheram o major da brigada, o comandante da brigada e colocaram como candidato ao prefeito. Não se reelegeu o prefeito. Não. O garrapá que não se reelegeu. Não, foi o... Era tu que estava pedindo para a gente dar o prefeito de Tramandaí lá? Toda hora tinha gente pedindo ali em Bé e Tramandaí. Esse senhor é Copete, que é dono de terras e Tramandaí lá. A maior surpresa para mim, exatamente a maior surpresa, foi a cidade de São Leopoldo. Porque o prefeito de Embé, Emerim, ele, lá quem convive lá, diz assim, não, mas ele não é o do PT com vocês, mas como assim? Não, ele não botou a companheirada. Como assim? Não, ele é um cara jovem, ele é família humilde, os pais estão bem relacionados, trabalhavam, salvavam vidas, os primos, eram gente assim. E o cara fez uma boa administração e não usou a máquina, ele usou a máquina, ele usou o marketing do bom trabalho. Mas tu sabe qual é a minha surpresa em São Leopoldo? Não é a eleição do Vanaz. A gente previa que o Vanaz, inclusive, ele estava empatado com os outros, mas todos os outros juntos. A minha grande surpresa lá foi o crescimento do Nado. Se tem mais uma semana de campanha, eu não sei se o professor Nado não vira ali. Você tocou outro assunto que vocês devem ter discutido. Teve pesquisa aqui no Van Burgo? Teve pesquisa. Mas não que o Senhor dos Leões esteja na frente? Vamos falar sobre isso logo, logo. Vamos cumprimentar a nossa mesa aqui. Por favor. Hoje tem uma pessoa aqui que está chegando, está chegando depois de muito tempo, voltando para essa Vale TV aqui, Diego Martinez. Nas últimas vezes, Copete, que eu convidei o Diego, até fiquei constrangido, porque era aquele convite assim, em cima da hora, sabe? Uma hora antes, minutos antes, começo da tarde, do final do dia. E a agenda desse homem, ela é muito apertada, além de empresário, é um ativista político também, não é, Dom Diego? É sempre um prazer poder vir aqui na Estação do Nado. Dom Diego Martinez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Copete. Quanto tempo o Copete que é. Só a gente acompanha nas belas reportagens dele. Karina, que bom estar contigo aqui. E, claro, o nosso programa Estação do Nambuco, é muito bom. Se a gente estiver perto, com certeza, dez minutos antes, é tempo para chegar aqui. Eu vejo tudo o que está se comentando, assim, eu poderia acrescentar em algumas coisas, Novo Nambuco, São Leopoldo, nada é por acaso. Todo tem sua resposta ao porquê desta eleição ter sido desta maneira. Nós temos praticamente sete mulheres já eleitas na região, significado muito grande, muito positivo também. Sabe que a Karina, a gente está cortando o programa, não é? Como? A Karina, a gente está cortando o programa. É, eu estou sentindo, não é? Porque logo, logo ela vai ocupar espaço, não dá. Não, 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 tudo bem. Dom Diego, essas mulheres estão... Acho importante que a Karina dê a sua saudação para todos nós e para os ouvintes que eu não dei. Me desculpem os ouvintes e os que estão nos olhando na TV, mas é muito boa tarde a vocês. E o que passa é que a gente se entusiasma, não é? É verdade. Eu sou muito entusiasmado quando estou assim com pessoas que nem vocês e quando posso falar que a comunidade possa saber um pouco mais do que a gente pensa e como que, sobretudo num momento, não é? Como o Novo Amor está passando nessa transição que vai ter agora, não é? O PSB cresceu em âmbito de Brasil? Sim, nosso partido, o Partido Socialista Brasileiro, cresceu. Hoje nós fizemos, nessa eleição fizemos 414 prefeitos, fizemos 2.600, 2.500, 2.600 vereadores do país. O crescimento no Estado do Rio Grande do Sul chegou perto dos 53, dos 50%, praticamente, 33 a nível Brasil. São números que ainda não estão, mas são bem próximos do que eu estou falando. É um partido social realmente que está crescendo bem. Os municípios tivemos independência para poder apoiar, digamos, como nós apoiamos aqui em Novo Hamburgo, não menos pior, se é melhor. E, bom, então, não quero deixar, né? Eu posso até comentar sobre algumas coisas, alguns dados sobre o Sérgio Pôdeo. O teu partido faz parte da base, já desde a formação desse grupo que apoia a prefeita eleita. Somos seis partidos no total, né? Um partido da prefeita. E elegeram a segunda vereadora. Então, o partido ajudou a eleger, né? Uma coligação, né? Uma coligação de cinco partidos. A segunda vereadora mais votada da história da cidade, em minha seleção também. Com um programa de governo muito sério, muito compacto, muito bem feito, feito pelos seis partidos que compõem esta coligação. E nós realmente, e até com o Copete, só a título de explicação, não podemos esquecer que o caso do Banassi é muito simples. O Banassi foi o coordenador da eleição da Dilma, no primeiro governo, e a Dilma deu a contrapartida para ele. Veio muito dinheiro para São Leoporto. Então, o Banassi, naquela época, com todo esse dinheiro, trabalhou, né? Até porque o Nado ia bem na eleição e nas urnas, quando vinham aqueles bairros Campinas e todos esses outros bairros assim, com problemas sociais maiores, foram os que deram a vitória para o Banassi. Mas eu achei que ele tivesse sido condenado por impropriedade administrativa. Ah, não, sim. Eu não sei se realmente vai assumir caso o Bordinhão... Ele está condenado em primeira instância, na verdade. Tem vários casos assim no Rio Grande do Sul, né? E sobre o Júdice, né? Não, só fiz um comentário apenas no caso do porquê do voto. A candidatura dele acabou nem ficando em Júdice, né? A candidatura dele contra a do Ayrton foi dada como apta nesse primeiro momento e não teve nem a discussão sobre o Júdice aí. Existe uma condenação em primeiro grau. E a pergunta do leigo ou do viajante, o que foi a votação do Ayrton? Tem lá uma perspectiva? Vamos falar sobre esse seguidinho. Ele seria o quê no ranking na chegada? O quarto. Quarto. Quarto colocado. Vamos falar sobre esse seguidinho. Karina Moraes, muito boa noite. Boa noite. Na verdade, na verdade, eu estava em dúvida se te chamava ainda nessa noite aqui. Eu estou muito preocupado com essa ascensão feminina. Conversávamos eu e a Joyce na última terça-feira, quando ela se despediu do nosso programa, né? Porque é óbvio que eu não vou deixar as mulheres darem um golpe nesse programa aqui. Meu Deus, já estou sentindo, hein? Uma força feminina, uma união muito grande. Já estou sentindo. Esse é um programa masculino e machista, né? E o grandense, né? Então, sabe que brincadeira é isso, né, Karina? É evidentemente que a Joyce vai estar aqui com a gente na próxima terça-feira. Claro, nem cogitei essa ideia, né? Mas é uma avassaladora conquista feminina. Sim. E o mais importante, não só nessa região, o número de mulheres cresceu muito o Brasil afora. Tu deve estar cheio de orgulho, né? Cheio de orgulho e uma contradição com a Câmara, né? A nossa Câmara com uma avessadora. Pois é, olha... Eu apostava numa segunda ali também. Pelo menos uma segunda, né? Eu apostava e não se concluí. Mas eu acho que a gente vai se surpreender com as secretarias. Amei, né? Eu acho que sim. A Prefeita Corim Sapiranga tem muitas secretárias. É, eu vi a tua entrevista com a Corinha, gostei muito da entrevista dela. Corinha tem muitas, tem muitas mulheres e ela promete... Falou em secretaria, o Fink já está assumindo alguma, não? O Fink falou aqui... Carlos Fink. O Bocuto... Carlos Fink. Na última segunda-feira estava aqui... O senhor não olhou o programa segunda-feira? Segunda-feira estava no ar. No ar. Eu preciso te dizer que Carlos Fink anunciou aqui... Na última segunda a gente fez um programa com PT, PTB e o PP. Esses progressistas aqui representaram, de certa forma, nessa bancada. E o Carlos Fink disse nessa bancada que ele deve assumir a presidência do partido, que é uma coisa que fazia anos que ele não queria assumir. Deve capitanear o partido nessa transição... Qual o partido? O PTB. O seu partido há 25 anos. Seu partido há 25 anos. Isso não impediu ele, sendo PTBista, de integrar o governo do X, do Y, do S, do Uber e do táxi? Estadão, na segunda-feira, só para vocês dois conversarem sobre isso. Do Uber também. E ele disse, PTB, na minha visão, deve ser oposição ao governo. Também disseram que o Paulão era um grande zagueiro do Inter. Aliás, eu estou torcendo pelo seu time hoje, sabe, né? Para que perca, sabe? Porque eu não tenho nem pudor de falar isso aqui, né? É a minha última chance de ver vocês assim... Para quem perdeu para o Cruzeiro de Propósito, depois perdeu a vaga no G6. Para quem não está entendendo o panorama, eu quero dizer o seguinte, eu me lembrei do Lissis Guimarães, dizendo que política não se faz com fígado. É verdade. E eu vi muitos homens fazendo política com fígado. E aqui também, na Vale TV, eu vi o debate, e eu acho que aquilo foi crucial. A candidata passou em colônia pelo debate, né? Sim, porque era pá, 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 pá. Entendeu? Esse é o erro que aconteceu em Porto Alegre também, pelo que eu li. Até... Ah, é maldado. Você acredita na eficiência feminina na administração? É uma pergunta direta. Você acredita? Ó, mais um machista desse programa agora. Tu não vai falar da Dilma e da Ieda agora aqui. Não, da Dilma e da Ieda. Porque são água e vinho para mim. Eu espero, espero para o bem de Novo Hamburgo, que a nossa nova Al-Qaeda, a nossa nova administradora, a nossa nova xerife, o nosso nome que você quiser dar para essa mulher... O xerife é outra, né? Que é uma importância muito grande. Eu espero que ela repita parcialmente ou totalmente a Ieda. Que não se eleja nem síndica daqui a quatro anos, mas que faça o milagre que a Ieda fez... Que engraçado, eu toço pelo contrário. Não, eu não quero que ela fique se reelegendo por se reelegendo. Ao contrário, a Ieda fez um ótimo serviço como administradora, entregou um Estado limpo, sanado e tudo, e não se reelegiu porque ela não tinha estômago para lidar com política. Não tinha o fígado. Ela fez uma excelente administração e um péssimo relacionamento. E, se eu fazer uma comparação, os homens vão entender. Você prefere ser da Alessandro ou ser... Opa! Opa, cuidado com o que você vai falar. O Valdir chegou aí, o Valdir vai entrar no debate junto. Vamos ter que chamar o Valdir. Valdir, você prefere ser da Alessandro ou Gabiru daqui a 100 anos? Exatamente isso. Posso te fazer uma pergunta, Copete? Posso fazer uma perguntinha? É melhor você ser um Gabiru da vida ou um Ieda da vida e não se reelegiu mais? Copete, posso te fazer uma pergunta? E tu acha que a gente não evoluiu desde a Ieda? Olha só, o debate está começando a ter... As mulheres não evoluíram desde a Ieda. Ah, acho que a Dilma prova que há exceções. Não, a Dilma é uma exceção. A Dilma é uma exceção? O Copete estava há muito tempo com saudade de estar com a gente aqui. A Dilma é uma exceção? Não, a Dilma é uma exceção e o Lula é uma exceção. A Jandira Feregalha é uma exceção? Não, e o Lula é uma exceção? Não, mas espera, o universo, nós temos 95% de homens, e não acho que seja correto. Temos 5% de mulheres, eu já te dei seis exemplos. Exceção a Ieda, que fez um papel de dizer de homem é uma vergonha. A Correia não é uma exceção, então? A prefeita Tânia é reconduzida em... Exatamente, exatamente. A prefeita Maria de Lourdes, que foi reconduzida depois de quatro anos na administração. Eu espero que essas mulheres assumam mesmo, assumam 90% dos carros. Não estou dizendo que as mulheres sejam melhores. Eu acho que são. Eu acredito. Eu acho que são melhores. Eu acredito que, no momento... Diga, Dom Diego. Não, assim, eu acho que esse debate é sempre muito bom e o Copete coloca as coisas de uma forma bem enfática e com, realmente, com tese certas. A Karina, do mesmo jeito. Só que, assim, eu vejo que nós não temos um problema só político. Isso. Temos um problema cultural muito sério. Então, eu vejo, assim, que a nossa prefeita eleita, Fátima Dauti, ou seja, e eu, sinceramente, eu abracei a campanha, nosso partido abraçou, a coligação abraçou em função de um programa de governo. Abraçamos... Uma ideia para o Novo Hamburgo. Exatamente. Pontos, realmente, que têm que ser trabalhados de uma forma muito séria. Eu, claro, não estou há tanto tempo que nem o Copete em Novo Hamburgo, 30 anos, mas acredito, com tudo o que eu já fiz aqui, pelas diversas situações que eu já me envolvi na cidade, não é que eu tenha autoridade, mas posso falar, porque eu gosto, meus filhos se criaram aqui, minha empresa vai fazer 30 anos no ano que vem. 30 anos de Novo Hamburgo? Sim, sim. Você nunca é elegante, o Dom Diego é elegante, até na hora de chaculetar o... Não, é que eu não estou imaginando que ele tenha 26 anos a mais que o atual prefeito de Novo Hamburgo. O que eu queria? Tem 26 anos a mais de Novo Hamburgo que o atual prefeito. Eu posso só dizer uma coisinha aqui do Dom Diego, é que é o seguinte, ele falou uma coisa crucial, que é isso, ele vem de uma outra cultura, entendeu? Onde há coisas que a gente ainda não evoluiu aqui no Rio Grande do Sul, que saem no Brasil. A gente gosta de uma peleja, a gente está fazendo intervalo aqui. A gente gosta, o Gaúcho gosta de pelejar. Eu estou me segurando aqui quietinho, porque senão a gente não passa no primeiro bloco. Eu estou vendo, estou vendo. Se não a gente não passa no primeiro bloco. Pedro, eu pedi para o Pedro separar a nossa foto para a gente olhar a foto da semana. Tu viu, né, Pedro? O debate está muito bom. Nós vamos fazer o intervalo, nós vamos deixar a nossa foto, que ontem também não entrou e ontem também não entrou. Vamos deixar para a próxima semana aqui. Dom Diego quer falar uma palavra? Eu concluo rápido. Então, o que eu penso para a comunidade, aproveitando esse momento, em que nós não temos que ver que vai ser um partido que vai administrar a cidade, não vai ser a prefeita apenas que vai administrar a cidade. Hoje, Novo Hamburgo precisa o comprometimento da Câmara de Vereadores, de cada cidadão que foi a votar e o que não votou, que ficou em cima do muro, que é um problema seríssimo, seríssimo. Nós temos que ser pessoas de atitudes. Nós temos que colaborar, independentemente da questão partidária. me entristece ver pessoas nos cafés, dizendo, já sei como que eu vou fazer a oposição, um governo que não assumiu. Isso se chama mediocridade, isso é ser mesquinho. Nós temos que pensar cidade de Novo Hamburgo, retomar a cidade com gestão pública de verdade. E eu acredito fielmente que com a colaboração de você, que está nos olhando, que está nos ouvindo, apoiando nos projetos sérios, certos, transparentes, a prefeita vai ser uma das melhores, ou a melhor líder e prefeita que já teve Novo Hamburgo. Amém, amém. Vamos fazer um breve intervalo, a gente volta já já. Tchau. Tchau. Tchau.